Sim, as mesas envelopadas, elas vão continuar em alta em 2020. Na verdade, o que a gente vê nos estudos é que o padrão de festa deve continuar com o padrão desconstruído. E a mesa envelopada, ela é muito bacana para você fazer a composição com outros tipos de mobília. Quais são essas mobílias, Dani? Um exemplo, você fazer uma composição de mobílias de ferro com mesa envelopada e cilindros em um cenário desconstruído, fica super bacana. E qual é a vantagem da mesa envelopada? Primeiro, o baixo custo. Com o gradil de madeira feita por pinos, eu consigo montar uma mesa do tamanho que eu quiser, entre 1,20m até 8m, se eu desejar. Eu tenho um baixo custo e o melhor é que eu posso reutilizar várias e várias vezes, mudando apenas o tecido ou material que eu vou envelopar a minha mesa. Então, pode com toda certeza investir, pode aprender a técnica, você vai ter uma flexibilidade muito bacana, um cenário lindo. E existem várias técnicas com barra de mesa, sem barra de mesa, apenas com o tecido, com placa de PVC, com placa de captoner. Use e abuse da sua criatividade. Mas uma coisa é certa, as mesas envelopadas, fazendo a composição com outros tipos de mobílias, continuam dando aquele charme super especial à tua decoração. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.